Galera, não sei o que mudou, sei lá, deu uma atualização de lógica de probabilidade aprimorada ao buscar um inimigo. Ah, deve ser a chance melhorada de virar o assassino, porque a lógica de probabilidade aprimorada ao buscar o inimigo, deve ser tipo de escolher o inimigo. Eu tava xingando... Ah, ProMidios Games, agora vocês viram o meu canal, né? Agora vocês viram a sofrência que eu tô nos meus vídeos pra vocês pôr essa opção. Eu já xinguei o jogo 400 milhões de vezes, só agora vocês pôs essa opção. Muitas palmas pra esse jogo. Bom, hoje vai ser vídeo de... Slendrina! Fica com a Slendrina aí pra vocês, galera. Segundo round, Granny. Ela tentou me matar através da parede. Eu fui, hein. Eu fui, hein. Eu fui! Adol, eu fui! Fica com a Slendrina aí pra ter afino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL